Minha gente, tamo aqui novamente, né Marlene? Com a amiga Marlene, Fátima. Vimos nos despedir. Já vão embora, gente, é uma pena. Era eu aqui cuidando do almoço e me lembrando daquela tristeza, né? Me lembrando de que pena que ela já vai embora. Como o tempo passa rápido, não é? Muito rápido. Quando a gente tá se divertindo, o tempo voa. Voa, né? Aí eu convitei ela pra gente pra cá, pra sair, quando for embora, sair daqui, almoçar aqui comigo, né Marlene? Pra gente aqui. Pra ir provar, olha, o pé de moleque. Pra ir provar o pé de moleque. Eu queria tanto provar, olha, que delícia. Aí fiz, tá aqui, ó. Tem mais aqui, gente. Na parte da banana. Nunca tinha visto, gente. Olha que eu tenho 68 anos e nunca tinha visto isso aí. Isso aí pra mim chama tudo, menos pé de moleque. Não sei por que o nome é pé de moleque, né? Porque pé de moleque que eu conheço é aquele de amendoim. Isso. E aqui chama como? Aqui a gente chama... Mulher, a gente chama... Qual que é o de amendoim? Não. Qual que é o de amendoim? Lá no Rio de Janeiro, aqui é o pé de moleque. Lá na Bahia também, né? É. É aquele redondo, cheio de amendoim. Eu sei. Pé de moleque também. Ah, aqui não. Aqui o pé de moleque não conhece esse. Tem um paninho, né? É. Por cima. Pronto, gente. Tá, nós estamos aqui tomando um belo de café. Vamos sentar aqui com elas também, pra gente tomar um café. E o seu Paulo também já tá vindo, né? Uhum. E é isso aí. O tempo que eu passar aqui com elas, vou aproveitar o máximo. Isso aí. Não é fato, vamos aproveitar. Vamos aproveitar junto. Com certeza. Nós todos vamos aproveitar. E antes mesmo. Deus quiser. Eu tô com um dia. Eu tô colada com ela. Ai, que bom. Que bom. Que bom. Maravilha, né? Já tô ali, gente, preparando o almoço. Tá quase pronto. Pra quando for na hora do almoço, a gente almoçar. Né? E é isso aí. Depois a gente volta e mostra mais pra vocês, né, Bruna? É sim. Tchau, tchau, nossos comerciais. Pronto, gente. Estamos aqui, ó. De novo. Na hora do almoço. Graças a Deus. Voltamos. Voltaram. Graças a Deus. Não é, gente, que voltaram. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pelo carinho de novo. Eu que agradeço. E agora estamos almoçando e conversando aqui com a... Com a Rose. Isso aí. Rosana. Muito bom. Muito bom. Não é isso? Ó, gente, eu vi um tropeiro novamente. Eles gostaram e tornam de novo. É. Eu vi um tropeiro, arroz. Muito bem. É. Macarrão. Tirar a franja. Um maionesezinho, uma saladozinha normal, né? Muito bom. Um frangozinho, ó. Gordinho. Tá bacana aqui o macarrão, que tá uma delícia. Tá. Tá uma delícia o macarrão. Eu adoro, adoro o macarrão. É sim. Eu tô precisando que é vitamina. É bom. Eu gosto de macarrão. Gosto mesmo. Às vezes quando tem assim, eu como só o macarrão. Deixa o feijão, deixa a... É. E não como. Nesse molhinho que se põe aqui, não sei que molhinho. Todo mundo... Um molhinho caseiro, simples. É, né? É, porque do molho eu coloco muito carinho. Aí fica gostoso. É, tá explicado. Macarrão você bota, tá firme. Bota. É, você não tá... Ah, Bruna, Bruno não tá filmando. É, Bruna come daqui a pouco, né, Bruna? É, sim. Bruna come daqui a pouco. Nós já estamos aqui encarando essa comida gostosa. Bacana, essa comida deliciosa. Muito bom, pra reforçar. É, sim. Coisa maravilhosa. Pra viajar tudo de barriga cheia. É, sim. Graças a Deus. É, isso mesmo. Aí, Bruna, vamos cair de atenação. Vamos cair de atenação. Não, né, Bruna? Pimentinha. Eu não compro pimenta, gente. Eu não gosto. Tudo de bom, gente. Olha se isso aí, Fátima. Aí, por aqui, 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 desce ela. Ó, desceu. Agora, cuidado, que ela é valente. Cuidado, Cris. Essa daí é valente demais, hein. Essa pimenta é não. Você é braba. Muito boa. Pra quem gosta, essa é a primeira. O Ilha também gosta muito de pimenta, ele falou. E é? Maionezezinha, saladinha, de tomate. Tudo de bom. Bem madurinha. Tudo bem caseiro mesmo, né? É, tudo caseiro. Coisa boa. É tudo muito simples, como eu disse a ele, minha gente. Mas é feito com muito carinho pra ele, né? A gente nota que é uma delícia. Com certeza. Ele tô com amor. É sim, Maionezinha. Pode ter certeza. É isso aí, gente. Vamos almoçar, depois a gente volta mais com vocês. É sim. Minha gente, aqui a gente tá nos pezinhos de moleque. Pra eles levarem pra lanchar na estrada, né? Caviar, gente. Daqui até Maceió. É longa. Aí, já coloquei uma saladinha de fruta ali pra eles. Que eles não quiseram comer agora na sobremesa. Aí, então, eu vou fazer aqui, ó. Pra eles levarem. Pezinho de moleque, né? Eu vou colocar uma só, Bruno, pra ficar mais melhor. É. Né? Uhum. Olha o ventinho, Bruno. É. Tá ajeitando aqui, né, Bruno? É. Colocar numa sacolinha. Uhum. Pra eles levar, gente. Deixa eu levar, Bruno. Olha aqui. Ah, meu Deus. Já tô com saudade. Agora eu quero que... Ah, meu Deus. Já tá triste. Já saudade já tá batendo. É. Porque eu tô indo embora. Agora é só ano que vem, se Deus quiser. Enchei a minha barriga. Graças a Deus. É, tá igual o cachorro. Come, sai fora. Come, sai fora. Ó, gente, isso aqui é um mimozinho. Olha, olha. Olha ela. É muito simples. Olha ela. Mas tem um significado muito importante. Olha ela. Porque vocês vão levando um pedacinho do meu coração. Obrigada, Bruno. Tá certo? Vou sentir muito saudade de vocês. Eu também. Foi muito bom. Foi muito bom. Não quero chorar não, hein? Obrigada pelo carinho de vocês. Marlene, o que vem a gente vai voltar. É, sim. Eu quero que a gente voltar. Eu quero que a gente agradeça pra vocês. Marlene. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, meus filhos. Obrigado. Isso eu falo. Papai do céu te abençoou. Olha muito o seu mesmo. Olha aí. É tudo que eu gosto. É verdade. Eu quero que agradeça a vocês. Mostra o teu amor. Eu não sei o que é, mas... É sabonete. Sabonete hidratante, como eu falo. É, Natura, meu querido. Obrigada, amiga. Viu que sim, amigo. Ai, amiga. Quando vocês lembraram, tá com carinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que danatura. É tudo que ele gosta. Perfume. Ele adora. Só pra vocês lembrarem de mim. É essencial. Coisa boa, né, filha. Não precisava. É que meu palé é de coração. É de coração. Excelente. Muito obrigada, Rô. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Ah, que o Papai do Céu nos dê saúde pra gente lotar de novo aqui com vocês. Obrigada. Então, eu sempre achei que esse encontro aqui ia ser a coisa mais maravilhosa. Com certeza. Muito, muito, muito. Ela chegou dos Estados Unidos falando nisso aí. Obrigada. Eu falo por tudo. A gente vai se falando. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E viemos para a melhor coisa da minha vida. Tô falando tudo no coração que voltarei. Voltarei. É, manda lá todos os... Muito, muito, muito. Muito obrigada. Que o Papai do Céu te abençoe da sua casa, o seu marido, sua família, tá? Que vocês sejam muito felizes. Amém, amém. E consigam realizar todos os sonhos de vocês. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Amém. Muito obrigada, gente. Por tudo. Por tudo. É. Você filma aí, gente. Despedi de Bruna agora. Eu tenho mais uma filhinha aqui. Com certeza. Com certeza. Nossa cultura, doutora. É. Vai cuidar dos meus netos. Ela tá com medo, ó. Tá, tá. Tá achando que você vai embora, ó. É. Ah, meu amor. Você tá com mamãe? Já, espia. Já estamos sentindo saudade de agora. Nós também. Né, Fátima? A gente vai chegar em casa e vai ficar tudo... Manda mensagem de vez em quando. Manda alguma coisa, tá bem? Se tem um probleminha, se tem alguma coisa, me manda. Fala, olha, eu tô assim, eu tô triste. Tô precisando de uma coisinha. Manda. Tá bem? Obrigada, Marlene. De nada. Ai, eu não quero chorar, Marlene. Você é especial, né? Você é diferente, é diferente. Você é diferente. É diferente. A pessoa que tá no meio dos adultos, você. É diferenciada. Nós falamos isso. É. É a minha mãe que tá ali pra montar dentro do saco. Aqui, tomou? Obrigado, obrigado. É a mãe que tá ali pra montar dentro do saco. Ela é muito, ela é, sabe? É diferente. É. Porque a gente junta, assim, né? Uma criança poderia estar com os outros, não? Com certeza. Sempre junto com a gente, né? É, ela é demais, ela é demais. Você tá assim, ó. Obrigada, Marlene. Você tá igual a vez que é uma filha linda que você tem, educada. Tudo... Vamos... Dando like aí, muito joinha. Muito joinha, muito joinha. Vamos seguir, comentários, vamos seguir. Vamos seguir, porque, olha, vale a pena. Vale a pena. Essa amiga, ó. É, agora não vou ouvir. É, eu falo. Nunca vi assim. Vocês são pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho. E vamos continuar. Assim com todos. Todos que me seguem, né? Deus assim permitiu. Ele vai permitir. Se Deus quiser, eu vou estar por aqui. É, sim. Tá bom, seu Paulo, tá bom. Vamos sempre nos comunicar. Com certeza. Não vamos perder o contato. Jamais. Não, jamais, já vamos. Tá bom. Tchau, crianças. Tchau, meninos. Tchau, meninos. Meus meninos todos dormindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo tirando o cochilinho. Oh, meu Deus. Eu queria tirar também, mas eu tenho que ir embora. Deixa eu pegar o pé de moleque. Oh, yeah. Pegou. Pronto, aqui é o pé de moleque. Tão bom, meu amor. Viu? Lá na pousada com café. É, à noite. À noite. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Do fundo, do fundo e do coração. Eu que agradeço. Vocês são demais. São demais. Deu um abraço bem apertado. Foi uma pergunta no século X, mas ele estava trabalhando, mas ele não pôde sair. É assim mesmo, né? É, oh, meu Deus. Pensando que eu vou sair, viu? Tá de olho. O Paulo deixou um abração pra ele, tá, mas eu falo pra vocês, muito simples, mas uma pessoa que vê que é verdadeiro. Obrigada, João Paulo. Um abração pra ele, o Paulo deixou um abração, tá? Conte o bem, tá certo. Tá bom. Tá certo. Sempre, sempre, sempre. Com certeza. Com certeza. Agora já tem o caminho. Tá mais fácil, né, Marlene? Sim, já tem. A cabeça aí, para eu ter medo de esperar. Ah, que bom. Tô aqui no Brasil. Com certeza. E agora tem mais incentivo, assim, gente, sabe? Pessoas, assim, que você conhece. Não, mas não vale não, meu amor. Que vale a pena, né? Pra você ficar junto. Com certeza. Aí te dá mais força, assim, pra vir, sabe? É, sim, Marlene. E é você. Obrigada, obrigada. Obrigada. É, amor. Meu carré, meu Deus. Tchau. 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 até beijo tchau tchau pronto gente eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo tá certo minha gente pessoal deixa aí o joinha espero que vocês tenham gostado minha gente tá aí de ver nossa despedida despedida não é muito boa não gente eu fiquei tão triste quando a amiga Marlene saiu a casa ficou um vazio sabe o que é um vazio aí eu comecei a fazer as coisas arreitar os bichinhos ali pra fora uma coisa e outra aí fui disparecendo a cabeça mas é muito ruim quando tem uma pessoa na casa da gente que vai embora um abraço Marlene um abraço Fatma um abraço seu Paulo adorei conhecer vocês tá certo saiba que vocês estão aqui no fundo do meu coração tá certo muito obrigada pelo carinho de vocês que Deus abençoe abençoe a viagem de vocês tá certo e proteja sempre vocês tá certo porque vocês são pessoas abençoadas por Deus muito obrigada muito obrigada eu não tenho nem palavra pra agradecer a vocês tanto carinho viu minha gente muito obrigada meus amigos e manter sempre o contato né como nós nos falamos e é assim aí vou botar esse vídeo pra vocês gente tá aí da despedida né espero que vocês gostem quem gostar gente não esquece mais uma vez deixa o joinha que ajuda muito o nosso canal tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser e o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir não é isso tchau pessoal até o próximo vídeo fiquem todos com Deus um grande abraço minha gente cada um de vocês um cheiro um cheiro no coração de cada um tchau tchau